E os funcionários dos Correios anunciaram greve. Greve em todo o Brasil. A decisão foi tomada em assembleias dos trabalhadores que são contra a privatização da estatal, que é prevista pelo ministro da Economia Paulo Guedes, o famoso posto Ipiranga. E o pessoal que está contra a privatização dos Correios decidiu não negociar acordo coletivo com a categoria. Daí então a paralisação não tem data para terminar. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o governo quer reduzir radicalmente salários e benefícios e claro, privatizar os Correios para poder melhorar o serviço para o povo. É aquilo que eu sempre digo, os Correios não funcionam. Por isso que tem que privatizar mesmo, para evitar esse tipo de acontecimento. Porque quem sai perdendo somos nós, o povo, que não temos entrega em nossas encomendas. Muitas vezes elas somem, desaparecem e a gente fica a ver navios. Privatização já nos Correios. Estamos com você Paulo Guedes. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse sobre essa greve nos Correios. Deixa sua opinião aí que eu quero saber. E até o próximo vídeo.